Narcisista existe em qualquer lugar, não é só na relação afetiva, existe na família, existe um amigo, numa relação profissional, no trabalho, exatamente. Mas vamos primeiro botar uma coisa. O narcisista, ele é um transtorno de personalidade. O que significa isso? Antes de ser uma doença, é um jeito da pessoa ser, é uma maneira da pessoa ver o mundo e se comportar no mundo. O narcisista é uma personalidade em que ele quer aplauso. Ele veio ao mundo para ser aplaudido, reconhecido por sua grandiosidade e ele acha que tem direito a tudo de bom que a vida puder dar. O que acontece com o narcisista é que ele não se relaciona, ele tem relações muito vazias, muito rasas, porque ele não troca afeto. Porque ele te trata muito bem no início, pode ser homem, pode ser mulher, tá? Ele te trata muito bem no início, mas para que você vire um fã dele, para que você ache maravilhoso, para que você ache que dê a ele esse reconhecimento que ele quer.